Paz em relação a fruto do Espírito. Bem, em primeiro lugar, tá bom, nós vamos perceber que esta paz, ela consiste no seguinte. Primeiro de tudo, ela é diferente da paz do mundo. Certa feita, Jesus estava ministrando e lá ele diz assim, eu vos deixo a minha paz, a minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo dá. Então o mundo também tem uma paz, que é diferente desta paz. E ela é diferente porque a paz do mundo, ela é ilusória e transitória. Vocês concordam comigo? Ela é ilusória porque ela transparece a ilusão de que realmente vai trazer paz a nós, vai trazer satisfação, quietude, segurança, confiança. Mas na verdade ela não consegue fazer isso porque a própria natureza do homem natural caído no pecado, ele nunca vai se satisfazer em virtude de que o vazio que ele tem só pode ser preenchido por Deus, o seu Criador. Então ela é ilusória por isso. E também ela é transitória, ela é passageira. A palavra do Senhor diz que o mundo passa, como também sua concupiscência. Mas a sua palavra permanece para sempre. Então nós entendemos que essa paz que o mundo oferece, ela também é passageira. Em termos práticos, irmãos, vamos pensar assim. Digamos que alguém esteja inquieto, sem paz e perturbado, está prestes a casar e precisa organizar-se. Então ele vai correr a tarde de emprego, vai ganhar o seu salário, depois vai comprar sua casa, sua moradia. Depois que ele faz isso, que ele corre e encontra isso, ele encontra satisfação. Mas após isso, já começam a haver outras perturbações e outras inquietações que lhe perturbam a alma. Então aquilo que foi alcançado já não traz tanta paz. Então isso é o que a gente chama da paz do mundo ser ilusória e transitória. Em contraste com essa paz produzida pelo Espírito Santo, que é uma paz que é perene, que é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que realmente é eficaz e traz quietude à nossa alma. E essa paz produzida pelo fruto do Espírito Santo, ela tem relação, em primeiro lugar, com Deus, depois consigo mesmo, com a própria pessoa, e também com as outras pessoas. Então vamos pensar, em primeiro lugar, na relação da paz com Deus. Isso quer dizer que antes de conhecermos Cristo, nós éramos separados de Deus, nós estávamos em oposição a Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos alvos da sua ira. Mas aí veio Jesus Cristo, e por meio de sua obra, nós recebemos reconciliação, ou a paz. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz isso. Justificado, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então, essa paz em relação a Deus, é justamente isso. É a nossa reconciliação com Deus. Deus agora, Ele não está mais irado conosco, mas Ele é favorável a nós. E Ele deseja, tá bom? Nos abençoar. Louvado seja Deus por isso. Então, após nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos reconciliados com Deus, fomos unidos a Cristo, e agora desfrutamos desta paz. E todo cristão tem isso testificado em si mesmo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, já que estamos trabalhando essa temática, Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E isso traz paz ao nosso coração. Quem, irmãos, de nós não se regozija e se alegra em saber que Deus é conosco, que Deus é por nós. E a gente precisa estar ciente disso. Meus irmãos, nesta aliança eterna, ou na nova aliança, ratificada por Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz de Calvário, todo aquele que manifesta sua fé nele, recebe esta paz, esta reconciliação. O Espírito Santo testifica isso em nosso coração, e temos, então, este aspecto da paz bem evidente sobre nós. E aí você pode pensar, como é que o provo disso cotidianamente? Ah, irmãos, quem de nós já não esteve em angústias e alguma perturbação, que foi orar a Deus, e Deus respondeu. E quando Deus responde, a paz de Deus invade o nosso coração. Eu já contei alguns dos meus testemunhos em minhas devocionais, e isso é muito gracioso nós experimentarmos. Tá bom? Falei da minha angústia, quando eu fazia seminário, e liderava a congregação também, da qual eu estou agora sendo pastor, e que estava perturbado, e disse a Deus, tomando banho no chuveiro, que desistia, angustiado, chorando ali, misturando a água do chuveiro com minhas lágrimas, totalmente perturbado, estava tomando banho para mim ir para o seminário. E quando chega no seminário, no momento do devocional como esse, em que o professor, no início da aula, ministra, Deus usa o professor e fala, Filho, eu te vi naquele banheiro. Meus irmãos, quando Deus, pelo seu Espírito, usou a boca do professor para falar ao meu coração, trouxe paz à minha alma. Só em Deus falar, Filho, eu te vi, todo o peso de angústia desapareceu, irmãos. Isso é maravilhoso para nós. E todo crente desfruta disso. Paulo também escreve, em Filipenses, que se você estiver ansioso, perturbado, então você apresente isso em oração ao Senhor, e a paz de Cristo, que também é a paz do Espírito Santo, vai guardar o nosso coração. Então, esse é o aspecto gracioso que temos aqui. E outro aspecto que nós encontramos em relação a Deus, é que nós temos confiança e segurança na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra em relação a nós. E em Jeremias 32, quando Deus diz que vai estabelecer uma nova aliança, Ele fala que fará uma aliança eterna, e que essa aliança, Ele não vai deixar de nos fazer o bem. Vai pôr o temor dEle em nosso coração, para que a gente nunca se aparte dEle. Então, dessa forma, irmãos, é que o Espírito Santo produz essa paz em nosso coração. Nós recebemos isso da parte de Deus, e isso traz tranquilidade, quietude ao nosso coração e à nossa alma. Não é gracioso nós percebermos isso? Então, este é o aspecto da paz relacionada a Deus. Nós fomos reconciliados com Ele, fomos unidos a Cristo, temos Deus agora favorável a nós e não contra nós, não está irado conosco, mas demonstra o Seu amor por nós, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, e o Espírito Santo produz, então, esta paz em nosso coração. E também na confiança que nós temos no cumprimento de Deus em relação a tudo o que Ele falou para conosco, para aqueles que creem no Seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso, não é? Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. Tchau!